Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês. E hoje não está a ser meus favoritos, tardios de beleza do mês de Agosto. Eu ia dizer Setembro, no mês de Agosto. Eu ia dizer Setembro e eu escrevi Setembro. Esqueçam isto, pelo amor de Deus. Eu estou com pouco tempo, sempre assim. Vamos manter o Setembro aqui, mas é Agosto. Embora eu esteja a fazer o vídeo em Setembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como já deu para perceber, eu tenho aqui alguns favoritos. Aliás, eu acho que pela minha nature vocês conseguem perceber logo que eu tenho bastantes favoritos de beleza para o mês de Agosto e já não ponho vídeos há um tempo. É assim, eu devo dizer que a pessoa fez 30 anos, não é verdade? E então eu aproveitei, tive de férias no final de Agosto, depois comecei com a loucura das noivas, entretanto fiz anos. E então foi muito difícil para mim arranjar tempo para gravar vídeos, não entanto. Eu tenho boeda favoritos, vocês não imaginam. Embora eu tenha gravado, embora eu tenha andado a gravar pouquíssimos vídeos e tenha andado de férias, barra, a fazer imensas noivas, etc. Eu tenho favoritos de dar com o Paulo. Literalmente eu tenho que participar aqui um monte de coisas convosco. Principalmente é quase tudo coisas novas ou duas ou três coisas que eu já não falava há imenso tempo. Portanto, vamos começar com os produtos de corpo, que são apenas dois. O primeiro foi um produto que eu utilizei bastante e o notas que eu tive de férias, que é um produto mesmo que grita férias. Isto é um produto que eu não utilizava nada disto. Aliás, eu não tinha nenhum que considerava o Awe by the Fish, porque todos os glow oils que eu tinha transferiam ou deixavam purpurinas assim grandes, horrorosas, ou deixavam a pele só seca e purpurinada e transferiam imenso ou ficava boeda pegajoso. Portanto, eu não tinha assim nenhum produto desse género e já me pediram um monte de sugestões de produtos que deixem luminosidade na pele, ou seja, tipo aqueles óleos ou loções purpurinadas que deixam a pele luminosa nas pernas, nos braços, no corpo, etc. Eu tinha este produto. Eu já não sei. Eu sei que eu não comprei este produto. Isto chegou até mim de alguma maneira. Já não lembro se isto foi. Vem numa box não, mas ou vem num calendário de advento ou qualquer coisa. Eu tinha isto ali parado no meio dos meus produtos e pensei, ok, eu vou experimentar isto a levar para as férias. E eu o estive por Portugal. Entretanto, levei isto para as férias e experimentei logo no primeiro dia e fiquei tipo, uou! Isto é de marca Sol de Janeiro, cá na Cefra. Eu adoro... O produto mais mítico deles é o Bum Bum Cream, que é o creme tonificante para o bumbum, tipo para o rabo. E eu já experimentei esse creme e é ótimo. Cheira super bem. Estão a ver aquele cheiro icónico? Eu sei que há malta que não adora este cheiro, mas para quem gosta do cheiro de Sol de Janeiro, este produto tem exatamente esse cheiro, só que é um glow oil, um iluminador translúcido para rosto e corpo. Eu só utilizei no corpo e ele diz mesmo que é Translucent Transfer Resistance. É mesmo resistente a transferência. Devo dizer que isto é lindo e vocês conseguem ver, porque a embalagem é transparente, ou seja, o que vocês veem aqui é mesmo o próprio do óleo. Ele é assim, eu não sei se há mais tons ou não. Eu acho que isto é um tamanho pequenino. Isto tem 30 mil litros, eu creio que o grande deve ser maior. Isto foi tipo um deluxe size que veio ao algores. A tampa sai assim e depois é um produto basicamente com um pump que é um líquido luminoso absolutamente perfeito que deixa umas purpurininhas muito fininhas, mas douradas, lindas no corpo, mas deixa aquela luminosidade de óleo absolutamente maravilhosa. E depois seca e não transfere de todo. É absolutamente maravilhoso. Cheira supermente, é mesmo aquele cheiro de Sol de Janeiro. E foi o favorito. Eu utilizei-o sempre durante as férias. E é engraçado porque é daqueles que, imagina, eu utilizei-o, depois fui para a piscina e ele não saiu. Portanto, ele só sai mesmo com se esfregarem no banho, tipo com sabonete, etc. Portanto, eu utilizo isto, imaginem. Para ir tomar um pequeno almoço ou para ir para a esplanada, ou whatever, pus nas pernas, nos braços, etc. Eu fiquei toda luminosa e tal. Depois decidi ir para a piscina, vou para a piscina e sair da piscina e eu estava a olhar assim e pensar damn, ainda é que isto está tudo e não transferia nem nada, pá. É excelente, foi o favorito. Para todas as pessoas que já me perguntaram sugestões deste tipo de produtos, este é assim um que eu gostei muito. Sei que também há um da Freshly que toda a gente adora, quero muito experimentar esse, mas para já esta é a minha sugestão e eu usei muito no mês de agosto. Outro produto de corpo, e este já falei aqui mil vezes no canal, é um refill da Wild. Obviamente eu já vos falei da Wild e que eu tenho mil vezes aqui no canal e volto a falar. Porquê? Porque eu encomendei 3 refills novos e encomendei um novo cheiro e eles reformularam alguns dos cheiros que eram características deles. Eles tinham, antes era o Coconut Dreams, que era só coco, era um refill. Portanto, o Wild é desodorizante. Para quem não conhece, eu já falei aqui muitas vezes no canal, mas basicamente vocês compram a case de alumínio que vocês vão só comprando. Os desodorizantes, portanto os refills que vêm em cartão reciclável e é tudo natural, sem álcool, sem alumínio, mas funciona, que é o mais importante e eu adoro. Há dois anos que eu só uso Wild, eles tiveram uma fase em que as coisas ficavam presas na alfândega, entretanto eles já têm acordo desde o Brexit. Não foi logo desde o Brexit, foi passado um bocado, já fizeram acordo. Agora no verão tiveram uma fase em que estavam com imensos problemas nas entregas em Portugal. As minhas próprias entregas, como compradora mesmo, tipo, eu recebo às vezes, obviamente por colaboração, mas também recebo por compro, porque eu sou cliente do Wild também, portanto, algumas das vezes as coisas não vieram para Portugal e eu sei que houve alguns problemas com as entregas em Portugal. As entregas andavam a ser desviadas para outro país da Europa, no meu caso foi parar à República Checa, não faço ideia porquê. Entretanto, lá chegaram. Eu pedi-lhes para reenviarem e eles reenviaram como cliente absolutamente normal e acabaram por chegar e então. Tem três refills novos e devo dizer que estou completamente obcecada pela reformulação do antigo Coconut Dreams. Agora ele é Coconut and Vanilla e é tão bom. Vocês não imaginam? Eu não sei explicar, é mesmo coco e baunilha, mas é sem ser inspirativo e é tão cremoso. Eu acho que a textura ainda está mais cremosa, ou seja, precisam de menos, dura muito mais. Eu estou a sentir que os refills me estão a durar mais do que me duravam antigamente e eu não fico, não tenho tanta dificuldade entre aspas. Há alguns refills eu tinha alguma dificuldade, tinha pôr um bocadinho e era um bocadinho mais sexy em termos de textura e agora eles estão extremamente cremosos e lá está. Este cheiro Coconut and Vanilla, embora pareça injetivo, não é nada, é docinho, mas suava ao mesmo tipo e assim meio powdery. É maravilhoso e é sem dúvida o meu novo cheiro favorito. E eu também experimentei o novo Jasmine and Mandarin Blossom e também adorai, mas Coconut and Vanilla é sem dúvida o meu novo favorito e obviamente tinha que falar. Eu encomendoi também outros novos e agora acho que vão seguir novos cheiros em setembro. Depois conto-vos mais. Mas para já, Coconut and Vanilla é sem dúvida o meu favorito. Vocês têm um código meu da Wild. Já não sei se é Rita Wild ou se é Rita 20. Eu vou deixar aqui no ecrã para vocês verem. Tem 20% de desconto. É ótimo. Ok, agora passemos para a maquilhagem. Aliás, antes de passarmos para a maquilhagem vamos falar aqui de um pincel que obviamente para a maquilhagem dos favoritos é porque eu o adoro mas eu não vou fazer grandes podas porque vocês têm que me seguir ao Instagram. Porque eu vou fazer uma comparação deste pincel da It Cosmetics com o outro pincel da It Cosmetics. Portanto, de um lado temos, vamos ser, eu ainda não puse estes Reels, eu vou pôr um Reels a comparar os dois mas posso já dizer que este é um vencedor. É bem parecido ao Love is a Foundation Brush da It Cosmetics e este é o Superstar Flawless Foundation Brush. É basicamente o mesmo conceito que o Love is a Foundation Brush que é aquele em formato de decoração que eu já falei aqui uma vez no canal que é o meu favorito eu ainda assim prefiro o Love is a Foundation Brush mas é um pincel que só sai uma vez por ano e a edição limitada e é um filme para conseguir arranjar aquele pincel eu consegui uma vez e às vezes há no Look Fantástica outras vezes há no Cultubito outras vezes não há em lado nenhum e todos os anos sai com o mesmo formato mas com o packaging um bocadinho diferente mas é difícil de apanhá-lo e bem, eu queria arranjar uma alternativa que houvesse tipo o ano inteiro e que fosse muito semelhante então decidi comprar este e comendei o No Look Fantástico que é assim tem exatamente o mesmo formato com o Love is a Foundation Brush só que em vez de em cima ser em formato de coração em formato de estrela a diferença eles são muito aparecidos a grande diferença e é isso que depois vos vou dizer lá no Reels spoiler mas vamos seguir ao Instagram vá lá vamos dar amor também lá porque eu mereço mas a grande diferença é que este é completamente este é completamente raso portanto ele é completamente flat ok? o Love is a Foundation Brush não é ou seja ele é kabuki com as mesmas cerdas a mesma espessura tudo mas é um bocadinho mais oval cá em cima o que é que acontece? acaba por dar eu sinto que ele tem as cerdas mais apertadas esse acaba por dar um bocadinho mais de cobertura do que o Start eu vou dizer o Love e o Start pronto é a grande diferença entre eles no entanto eu acho muito parecido e foi o favorito no mês de Agosto acho que para quem queria o Love is a Foundation Brush isto é uma excelente alternativa tem no Look Fantástico e o meu código funciona porque eu usei o meu próprio código para comentar ok agora sim passemos para a maquilhagem é assim este é o produto que eu sei que já falei mil vezes aqui no canal mas que eu tenho que dizer que eu tenho usado non-stop é o meu primer favorito sempre olha como é que ele já está está tão magrinho eu já não tenho quase nada eu já estou literalmente a fazer assim para saírem os restos de todos este é o Vive Skin Nova e é para mim o melhor primer que eu tenho na minha coleção primer de luminosidade obviamente se eu quiser apagar os pôres fazer aquele efeito blur o professional é o melhor mas para um primer que dá luminosidade e hidrata a pele ao mesmo tempo isto é o melhor de sempre eu utilizo muito em mim utilizo em noivas e é aquele primer que eu estou sempre a falar porque ele hidrata a pele dá mesmo aquela hidratação à pele e aquele de juice deixa a pele super glória mas ao mesmo tempo tem um metalizado muito fininho que praticamente não se vê mas que adiciona um extra glow portanto não só é um glow que vem de dentro da pele porque ficou hidratado como é um glow que está à superfície porque o metalizado assenta na pele fica muito bonito é imperceptível porque é a mica mais fininha de sempre e é perfeito eu tenho utilizado muito não só em mim mas em noivas em convidadas peles maduras isto é o melhor primer que eu tenho para peles maduras é o primer que eu uso sempre nas peles maduras fica absolutamente maravilhoso e dá uma luminosidade muito bonita é uma pele madura enquanto hidrata ao mesmo tempo as purpurinas não são de todo feias e vocês até podem utilizar isto só para dar uma luminosidade sem base sem nada ou só com tinta de moisturizer fica perfeito está mesmo a acabar e eu estou mesmo triste isto não tem sequer um ano só para vocês verem enquanto eu amo este primer é difícil para mim acabar primers mas este está mesmo quase a acabar e estou muito triste foi o favorito não só para utilizar em mim mas como em convidadas e noivas tem sido loucura e falando em convidadas e noivas by the way e já agora falando outra vez de Instagram vocês têm medo de me seguir no Instagram porque eu tipo eu faço cenas giras ok e eu recebi os novos velhos da Benefit eu não sei se vos disse aqui no canal mas eu acho que sim recebi os novos velhos da Benefit sim eu fiz um haul eu vou pôr aqui um haul para vocês verem com um monte de coisas novas compradas e recebidos recebi 4 dos novos velhos da Benefit e fiz lá um uril no Instagram experimentá-los a todos são todos lindos by the way eu utilizei-os a todos imenso não só para mim como para noivas também aliás há aqui um tema grande que é ou eu ou noivas porque eu tenho a dar de uma loucura by the way se vocês são noivas para o ano de 2023 mandem-me e-mail posso deixar aqui mandem-me e-mail a partir do orçamento datas etc porque eu em breve vou abrir a agenda para 2023 finalizando tenho utilizado muito estes blush não só em mim como em noivas devo dizer que adoro todos para verem obviamente como é que eles ficam eu hoje estou a utilizar o Willa que nem é o meu favorito aliás eu acho que de todos é o que eu menos gosto embora eu adore todos claramente conseguem ver que eu também adoro o Willa tanto que apliquei imenso os meus favoritos são o Moon sem dúvida que é assim um terracota bronze terracota bronze vinho e assim meio metalizado e o Sunny que é mate mas é assim pêssego depois gosto muito para as pelas claras e tenho utilizado eu acho que este é o que eu tenho utilizado mais em noivas o Shelly que eu disse Shelly quando fiz o Reels do Instagram e é Shelly e o Willa também é bom pronto são todos lindos adoro os blushes novos adoro as cores novas e eu já vi que eles têm outras cores tipo terracota assim mas há um que é o Terra que é lindo tem um que é o Butterfly que é assim um laranja também muito bonito esses são os meus tons favoritos portanto eu acho que eventualmente vou querer tipo o Terra ou o Butterfly ou o whatever são ótimos acho lindos gosto imenso do packaging são muito mais magrinhos e ficam opá tem imensas cores imensos acabamentos e ficam super bonitos na pele e tem uma duração excelente eu estou maquilhada são 21 e 39 eu estou maquilhada desde as 10 não 11 da manhã still here portanto that's good ok já que estamos no tema de noivas é assim eu tenho que dizer que estes dois produtos juntamente com o Skin Nova Skin Nova Skin Nova estes dois produtos foram os mais utilizados durante este mês que se passou portanto agosto e agora o início de setembro em noivas este bronzer da Charlotte Tilbury eu estava na dúvida qual é que eu preferia e em termos pessoais eu acho que ainda prefiro o da Chanel mas para maquilhar outras pessoas eu prefiro este ou seja eu tenho utilizado isto em praticamente todas as pessoas que tenho maquilhar e o lado bom de eu ter comprado o tom 2 Medium é que isto dá para muito mais tons de pele ou seja se eu tiver uma pele muito clarinha eu utilizo pouca quantidade e esbato super bem ou com uma esponja este eu até sinto que funciona muito bem com aqueles pincéis tipo língua de gato de base normalmente estes pincéis língua de gato são até pincéis que eu não me atrevo muito a utilizar com muita coisa a não ser base mas eu sinto funciona super bem com isto esponja funciona super bem cabe o que isto também e lá está ele é extremamente pigmentado é um bocadinho mais escuro vocês vão ver eu não tenho este produto há um mês olhem como ele já está utilizado eu até o experimentei aqui pela primeira vez no canal ele até já está flat ele tinha assim uns altos e tudo tinha assim uns desenhos também vocês ainda conseguem ver mais ou menos mas olha ele está super utilizado tem utilizado constantemente já nem sequer tem um desenho da Charlotte Tilbury nem nada lá está se tiverem uma pele um bocadinho uma média escura eu utilizo mais quantidade ele fica extremamente pigmentado se tiver uma pele muito clara uso menos quantidade mas é um bronzer que espalha na perfeição e tem uma duração absolutamente incrível tenho utilizado em mim ser noivas anualmente principalmente noivas convidados etc nestes dias de calor o que eu tenho feito é sempre uma camada em produtos em creme e outra em produtos em pó para durar mais tempo e ele tem resultado muito bem obviamente não tenho utilidade em mim mas em noivas então muito mais e esta poleta tem sido um estrondo para noivas isto eu recebi da quem disse Bernice no início do ano então ainda não tinha ainda não tinha posto assim no meu kit à série do género não a vou tirar durante uns tempos e a verdade é que eu apercebi-me rapidamente que por causa dos neutros que ela tem principalmente os mates ela é uma excelente paleta para noivas e convidadas tem castanhos mate tem rosas mate tem champanhes tem dourados tem cobres tem cores de vinho obviamente estes azuis estes tons aqui vocês vão ver que não estão praticamente tocados o laranja e os azuis mas todos os outros eu tenho utilizado constantemente e lá está apercebi-me que isto é uma das minhas paletas must have noivas eu pus no kit numa de ok bora eu às vezes olho para elas e penso ah se calhar não vai ser muito útil e depois tenho umas no kit e quando estou a maquilhar conforme a inspiração que me vai dando vou pegando nas coisas e vou maquilhando e dei por mim por exemplo eu tive um dia que fiz 11 pessoas e eu utilizei em todas esta paleta os neutros então estes tons são ótimos tons de transição adorei fazer eyeliner com estes vinhos e estes cobres até este tom aqui que parece que é uma chatice que não é nem bronze nem cinzente nem castanho é assim meio cor de elefante mas metalizado que é uma cor que não sei eu não consigo descrever de outra maneira é tipo um castanho metalizado meio acinzentado até isto faz um eyeliner lindo portanto surpresa das minhas surpresas para noivas e para kits de maquiladoras acho excelente tem tons mesmo que pá não sei eu não sei explicar vocês vão dar para vocês utilizarem imenso isso isto ou então sou só eu love collection é quem disse para o início eu espero que isto seja de coleção permanente não tenho a certeza eu tenho a ideia que por acaso não tenho a certeza se isto é de edição limitada ou coleção permanente mas se ainda estiver disponível eu deixo em baixo na descrição excelente lá está se gostam de tons neutros naqueles looks noiva mais simples etc e não querem a coisa para maquilhar outras pessoas é uma paleta excelente de neutros champanhos cores suaves rosas castanhos transições cenas é bem gira ok por fim tenho que falar de dois batons na verdade eu experimentei pela primeira vez aqui no canal este aqui num vídeo de primeiras impressões que eu vou pôr aqui em cima e eu devo dizer que isto pareceu-me tudo perfeito e quando eu experimentei eu fiquei logo super fã e desde então ainda fiquei mais fã ou seja isto é um batom líquido que em vez de ficar mate fica com aspecto luminoso vinil e não transfere não sai nem a comer nada é a cena mais genial de sempre e isto então para festivais isto foi mais doce pessoal também utiliza obviamente em clientes e noivas etc mas em termos pessoais isto é daqueles batons que eu meto de manhã vou à minha vida e não tenho que retocar praticamente o dia inteiro posso comer posso gritar posso cantar posso fazer o que quiser e não acontece nada gostei tanto dele que entretanto já encomendei uma segunda cor estes são os novos da Maybelline e são os Vinyl Ink eu experimentei convosco o 20 Koi e entretanto já encomendei o 15 Peachy que é o que eu estou a utilizar hoje ainda gosto mais do Peachy do que do Koi só porque é uma cor um bocadinho mais quente e é mais o meu género principalmente para esta altura do verão pá mas eu acho estes batons são geniais e eles viralizaram no TikTok e eu acho que tem toda a razão para tenho que acrescentar uma coisa que isto funciona às maravilhas e é super barato e tudo mas vocês têm que os agitar eu já vi um monte de gente a dizer que isto não funciona e que é uma chatice isto tem este barulho por algum motivo ok isto é para ser bem agitado antes de utilizar aplicam e ele é um bocado desconfortável nos primeiros 10 minutos ou seja fica assim um bocado pegajoso meio humo vocês sentem que têm qualquer coisa nos lábios e demora muito mais a secar ainda do que os mate isto é mais ou menos o mesmo género de aplicação do que os mate só que ficam obviamente com brilho e demoram muito mais a secar do que os mate e a sensação é só estranha mas quando se fixam não saem mais vocês não precisam duplicar o resto do dia e sinceramente acho que pelo preço não se arranja nada melhor acho que em termos de batons líquidos que ficam brilhantes baratos e não saem de todas estes são os melhores e eu quero sinceramente as custo todas e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários os vossos favoritos do mês de agosto esqueço esta placa eu enganei-me é agosto embora eu já esteja a gravar isto a 11 de setembro desculpem lá a minha ausência mas isto foi foram tempos complicados mas agora a coisa acalmou obviamente quero saber em baixo nos comentários dos vossos favoritos e quero que me digam também se têm algumas perguntas para me fazer porque eu acho que não falamos há um tempo portanto temos que fazer aqui um género de Q&A eu tenho alguns produtos novos para experimentar mas não são suficientes para fazer um full face tipo first impressions portanto eu estava a pensar se vocês acharem uma boa ideia fazer um género de Q&A get ready with me enquanto experimente alguns produtos que na verdade acaba por ser um first impressions no mesmo tempo vocês podem fazer umas perguntas portanto em baixo nos comentários todas as perguntas que tiverem seja pessoal produtos, recomendações etc espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ir até ao canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau